E aí, galera da louca, eu sou a Clara Arnaz e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse Paper Squish 3D, super incrível, gente, olha isso, super fofinho, dá pra apertar super, gente, olha isso, não vou apertar muito, gente, porque eu gosto de botar nas máquinas Paper Squish, com certeza vai ser o maior que o Paper Squish, posso até fazer uma em 3D se vocês quiserem, mas, gente, já saiu aí no canal uma máquina gigante de Paper Squish. E se você quer ver esse vídeo incrível, não esqueça de deixar muito like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque senão o YouTube não vai mandar nenhum vídeo novo pra vocês e também não esqueça de seguir o meu TikTok, o meu Instagram e o canal do YouTube aqui mesmo. Então, bora lá! Então, gente, pra fazer esse nosso Paper Squish 3D, vocês vão precisar de uma medida de papel. Eu fiz, assim, mais ou menos no tamanho do meu dedão. Logo depois você vai recortar. E, gente, ela tem que ser bem grande, porque você vai ter que dividir ela ao meio, vai ser bem mais fácil pra você fazer. Gente, tá muito frio aqui, mas que esse cobertor tava aí embaixo. Logo depois você vai precisar de um lápis de cor. Eu já cortei a minha ao meio. Eu fiz uns risquinhos amarelinhos, porque eu achei que deu um toquezinho super lindo, que eu acho que vocês vão achar muito legal fazer na casa de vocês também. Então, gente, já terminei de fazer todos os risquinhos aqui. Agora eu tô fazendo meio que uma coberturinha, gente, que tem aqui nos bolos, que eu acho que dá um super toque nessa nossa fatia. Eu fiz ela de vermelho, mas eu também vou fazer uma de rosinha. Eu pintei com essa outra caneta por causa da ponta... A ponta dela, gente, ela pinta muito mais rápido, que é uma ponta pincel. Então, já pintei aqui, agora vamos fazer os detalhes com o rosa. Eu usei uma canetinha e também usei uma brush pen, pra fazer em cima as ondinhas que eu falei pra vocês. É muito mais fácil fazer, gente, que foi de brush, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer com lápis de cor, com canetinha, com tudo que vocês tiverem na casa de vocês. Agora que já tá pronta essa parte, temos que fazer a outra também, não podemos esquecer. A outra eu também fiz os risquinhos. Então, gente, eu tô fazendo tudo com a brush, mesmo processo da nossa outra parte. Mas vocês podem fazer com canetinha, com lápis de cor, com qualquer coisa que vocês tiverem. Agora eu vou dar um toquezinho de amarelo. Mas vocês podem pintar com qualquer cor que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. O importante é que fique bonito. Agora que elas duas já estão bem prontinhas, é só a gente medir pra ver se o tamanho dela está certinho. Depois, ó, eu recortei uma outra parte, tem que ser da mesma altura. A largura vai ser bem diferente. Eu cortei só pra ajeitar, gente. Ó, agora a gente vai botar eles inclinadinhos. Dá um pouquinho de trabalhinho, mas funciona. Logo depois a gente tem que recortar. Tem que ficar bem no tamanho certinho das nossas fatias. Agora é só a gente pintar essa partezinha de trás. Gente, o mais importante de tudo é que vocês deixarem com a cara de vocês. Não copiem, meu. E se vocês fizerem na casa de vocês, me mandem foto lá no Instagram, que eu vou postar nos meus stories, ó. Tô pintando com várias canetinhas super diferentes, pra ficar bem a minha cara, todo colorido. Gente, agora que eu já fiz quase todos os risquinhos, a gente vai pegar a nossa outra parte, que já foi colada com o durex, e vamos juntar com essa parte que a gente acabou de fazer. Não pode ter isso de virar ao contrário, gente. Isso é muito importante. Se você fizer do outro lado, vai ficar todo feio, não vai ficar legal. Tem que ficar todo bem juntinho, e agora já está pronto. Só a gente passar o durex por todo ele, como se fosse um piscute mesmo. Se você for uma borradinha, gente, se você for puxar ele de novo, pode sair um pouquinho, mas é só você pintar por cima, que não faz diferença nenhuma. Agora a gente vai tentar juntar eles. Juntar, gente, é bem facinho. É só você pegar uma parte e colar com a outra, com o próprio durex. Por isso que tem que deixar uma bordinha. Já colei. É bem facinho de colar. E se ficar alguma sobrinha de durex, é só você cortar. E se soltar, é só botar mais uma camadinha de durex. Que diferença, nada vai estragar esse nosso piscute. Está ficando lindo. Dei uma ajeitadinha, gente, que estava ficando um pouco amassado. Agora eu tenho que recortar um ou em outro papel, uma outra face, para ser a nossa frente e o nosso verso. Depois eu só fui decorando da maneira que eu quiser. Gente, eu fiz bem aleatoriamente, fiz uns risquinhos. E na outra parte da frente eu vou caprichar um pouco mais, vou fazer uns confetezinhos. Vou fazer um olhinho super kawaii, aquele olhinho super fofinho. Primeiro de tudo, eu estou fazendo um desenho. Na parte de trás não precisou, porque eu só fiz uns risquinhos mesmo. Porque nem vai aparecer. É só para deixar um tchan mesmo. Olha, eu já fui pintando eles de preto, e já fiz uma boquinha super bonitinha. Eu peguei, gente, para falar para vocês, eu peguei ele lá na internet. Vocês podem pesquisar qualquer modelo, porque todos dão para fazer. Em 3D. Logo depois, eu fui pintando com rosa escuro, gente. Tem que ser rosa escuro, porque se não for, vai estragar seu desenho. Por quê? A gente já fez a cobertura com o rosa escuro. Então tem que ser da cor da sua cobertura. Sujei minha unha toda, gente. Então, gente, eu já estou pintando ele aqui. Estou quase acabando de pintar ele todinho. Está ficando super bonito, eu amei a cor desse rosa. Agora é só a gente passar durex por cima dele. Vocês podem até fazer com um durex, gente, com um durex pequeno. Só que demora o triplo do tempo eu fazendo um com ele. Eu prefiro fazer com esse grande. Mas se você só tiver em casa, não sai para comprar. Pode usar o pequenininho, que super funciona. Agora já só estou medindo aqui para ver se vai dar tamanho. E super deu. E eu vou tentar colar por dentro, porque eu não quero que fique um monte de durex por fora. Então, gente, agora já fiz o paper squeeze e já montei ele todinho com vocês. Agora, primeiramente, peça autorização para os seus pais se vocês quiserem fazer a mesma coisa aqui. Que é pegar a forma de um travesseiro. Não sei qual é o material que tem dentro dele, mas eu acho que é tipo aqueles quadradinhos assim, super fofinhos. Ah, é o que eu queria, gente. É super o que eu queria. Olha. Bateria fraca, 10%. Olha, gente, só que ele tem esse negocinho aqui atrás. Que ele é meio durinho, mas não tem problema, ele é super fofinho. Então é isso. Dica para vocês que não tem recheio em casa, inclusive, não tem ladinho, ladinho de nada. Por isso que eu tive que abrir esse travesseiro. Mas, de qualquer coisa, é só costurar mesmo. Porque ainda ficou muito recheio aqui dentro. Só pega aqui, e eu já aprendi a costurar, só que não. Minha mãe já e minha mãe sabem. Ó. Vai virar um travesseiro novo pra gente precisar. Então, mas eu vou deixar guardadinho pra mim, não tem que ficar abrindo vários outros travesseiros pra gravar vídeo pra vocês, paper squid. Então, agora bora rechear ele. Então, gente, agora é só a gente botar os recheios dentro. Não são muito belíssimos, mas são muito fofinhos. Então, agora bora botar aqui dentro. Ai, gente, é muito gostoso de apertar esse tipo de recheio assim de travesseiro. Então, gente, essa tampa é exatamente igual a parte de trás, só que eu pintei ela com uns gistinhos amarelos. Deu super metal e agora eu vou passar a fita por cima da fita do Durex. Depois é só eu colar. Essa parte de cola tem que tomar muito cuidado porque gruda muito, mas muito, mas muito no recheio. Prestem muita atenção nessa parte. A gente vai pegar a nossa face cheia de Durex e recortar toda essa bordinha. o cano e agora que o Zé foi todo recortado. As partezinhas que sobraram do lado, você vai colocar elas para dentro, deixando só um lado com a bordinha. Agora a gente vai e cola esse lado com a bordinha. Eu digo que não é pra colocar com a bordinha porque de qualquer jeito você vai ter que fixar depois. A bordinha mesmo é só um modelinho pra você ter. Logo depois você vai pegar mais e mais Durex e vai colando. Então, gente, é só você colando o Durex pra dar um acabamento bem top. Eu passei mais ou menos de duas camadas, gente. E olha como ficou super, mas super, super incrível. Essa é a nossa fatia de cake. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Seguam todas as minhas notificações que vão estar aparecendo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu aprendi a fazer esse bolso que foi incrível. Dá uma parte de vocês comer. siga o meu Instagram, o meu YouTube, o meu TikTok. Ou ao contrário, não faço a mínima ideia. Não sei. E ativem as notificações e sempre vejam os nossos outros vídeos que você pode não ter entendido nesse vídeo como você faz exatamente, mas nos outros vídeos tudo tá explicadinho. Em cada um desses vídeos tem uma explicação super maravilhosa. Então, assistam eles todos mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Fui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti